Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, mano, vocês sabem que eu gosto muito de fazer uma larica na hora que o bagulho tá embaçado, aquela forminha abate eu gosto de ter um negócio prático e muito gostoso e eu já ensinei um chocopão aqui pra vocês que é uma receita lendária, tá? Inclusive eu vou deixar o chocopão em algum momento aqui em algum card da tela, na descrição vai lá assistir que é um clássico e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um bagulho bão, mano bagulho bão eu só não sei o nome, ele tem nome? eu vou inventar um nome é doce de moça doce de moça, a gente vai mudar vai ser o laricão, não pode ser o laricão, vamos ver vai ser o... doce da moçona vai ser o chocolatoba vai ser o chocolatoba do Patife certo, vamos ver o chocolatoba qual que é o negócio do chocolatoba? laricão rápido, tá? o que você precisa? tá aqui os ingredientes, ó flocos, na verdade eu não queria fazer isso com granulado, não eu queria fazer isso aqui com chocolate bolinha, sabe? vai ser o mais gostoso eu ia ter ido no mercado, né? mas tudo bem, mas eu falei que foi no mercado aí a gente só aceita leite em pó, tá? mais ou menos meia caneca a gente deixou a quantidade aqui separada meia caneca? meia xícara meia xícara creme de leite, leite condensado e chantilly encaixa, tá? e aí, mano, a parada do laricão é que o laricão é fácil, certo? você vai precisar de uma panelinha, de uma forma, de um negocinho pra mexer mas é tranquilo o que é tranquilo? primeiro de tudo, a gente vai jogar o leite condensado e o creme de leite na palha a gente tem uma tesoura aqui e vamos dar vamos usar toda a minha habilidade culinária aqui isso aqui, velho, é aquela hora que bate o fumão bateu o fumão e come de montão e é a caixinha inteira, tá? sem migué cuidado com a mão ai! eu quase cortei o meu amor sei que parece eu sei que parece brincadeira mas eu de fato quase cortei o meu Deus gente, velho o que que foi? não, vai lá, vai lá é só isso qual foi? qual foi, mano? é que já tá criticando a Giovana tá aqui só pra criticar hoje caixinha nossa, que delícia, hein, mano? e pra comprar o granulado nossa, velho eu vou comprar o granulado ruim não, granulado seja ruim, tá, velho? é, vai ficar uma delícia ainda comprei o frutante vamos lá é que seria mais gostoso com gotas de chocolate ao leite vamos fazer a colher aquela colher, né? porque tem que raspar, porra tem 400ml mas nós, né tem que raspar até o último ml do leite condensado no bagulho aqui leite condensado, show! certo? beleza aí deu uma lamidinha não tem como, né, mano? pronto, acabou a receita é isso ó, vai sair uma versão curta dessa receita lá no Instagram se você quiser salvar vai sair ele vai sair uma outra que é de sorvete de morango também a gente tá hoje numa larica sem fim qual o objetivo? qual o objetivo? as mulheres assistiram esse vídeo caralho? não, não, mas tem que ser não, o cara não vai sair, vai sair ai, ai, ai isso aqui não é, isso aqui não é por causa mas isso aqui é pra pessoa que tá em casa com fome porque o casal ele reage a pratos incríveis é e a gente tá fazendo o que? laricão mas a gente mostra você fazer entender alguma coisa com você mas, mano, eu vou te falar quem manja da larica tá ligado, tá ligado do poder que isso aqui tem mano eu abri o bagulho, certo? ah, é, abri o creme de leite berê abri aqui com a bunda, vai abrir peraí, beleza? creme de leite, show, tá? e a caixinha inteira também vamos dar beleza, aí jogamos o leite ninho, ó espalha ele um pouquinho por cima assim pra ficar mais fácil de bater, tá? isso aqui é dica da preguiça porque se você jogar tudo no meio você vai ter trabalho pra bater aqui não então aí você vai dar uma misturadinha rápida, certa antes de ir pro fogo eu tô sujando um pouco as coisas aqui não tem problema ó, tá vendo? tá vendo que o leitinho tá voando? não faça isso, tá? vamos embora tô usando a própria colher que eu usei pra tudo aqui mas eu vou trocar pela boa deixa eu ver se já tá gostoso isso aqui aí, caralho, já tá bom acabou a receita aqui bom, vamos lá hum, tá tendo mexidão rápido aqui e vamos pro fogo já logo é só pra criar um bagulho que eu viro uma coisa só, tá ligado? ó, você vê que não tá mais dando pra ver tipo, o leitinho os negócios, misturou mas bora pro fogo fogo baixo, tá, guys? pra ficar mais tranquilo beleza e agora, mano tem que mexer pra caralho não, vou dar um grauzinho aqui no fogo primeiro e agora é o seguinte tem que mexer pra caralho aqui no fogo e eu volto quando tiver na consistência certa então, segura aí qual o melhor momento pra comer um chocotoba? é, um chocotoba eu vou comer em todos os momentos depois de praticar exercícios depois de se namorar depois de um dia de trabalho interessante depois de empinar uma pipa ó, dá pra ver agora bem o fundinho da panela tá vendo? ó, quando eu dou a giradinha aqui, ó vral, vral, mexe quando eu mexo aqui, ó ó a texturinha quase uma texturinha aí de um brigadeiro mole, né? é isso que você quer porque não tem mais um processo então, segue na mexidona mas já vamos jogar ele pro... vamos lá, acho que já tá bom, né amor? já tá bom já tá vambora então, vamos jogar ele pro extrematóriozinho aqui, ó muito cuidado, tá? atinham as crianças da sala cuidado com o quente tem muito bem nisso tem que raspar que foi? tem que matar? vem aqui, vem tá pensando raspar aqui nem a mão, né? são muito cataradas as coisas nesse ano vai ó, tem aquele raspadão show a gente não pode esferdiçar se quiser deixar essa panela esfriar e dar pras crianças lamber a colher é um sonho, né? mas sempre fazia isso eu, eu sou uma criança não é aqui em casa, é você eu adoro raspar mano, é muito bom raspar isso aqui mas não dá pra cuidar nem mais, né? a gente vai buscar a batedeira que a gente tá sem quando eu estou raspando a panela a melhor parte beleza, mano? deixamos aí o brigadeiro de ninho esfiando na batedezinha pegamos a batedeira e bora um chantiloba chantilizão massa meu Deus eu virei muito rápido não peguei nem o leite eu não sou leite de chantilizinha senão é, não é é, não é bom, vambora vou colocar aqui na batedeira e bater até ele ter a consistência do chantilizinho será que foi? vamos tentar então beleza tá feito aqui o chantili olha a consistência que beleza que beleza, hein? ó dá pra virar na cabeça vou fazer? deveria? deveria? não, não, não não, não tá na hora de descer um pouquinho mas tudo bem esse cachinho eu não vou confiar em 100% não então beleza vamos agora jogar o brigadeiro que inclusive a gente já podia ih, mas eu acho que ainda tá muito quente deixa eu resfriar mais um pouquinho então beleza chegou a hora de misturar o doce esfriou o chantili tá da hora vai jogar o brigadeirão aqui de ninho dentro do chantili e olha aqui assim, já dava pra comer agora inclusive eu já comei uma colherinha e tá bom pra cacete não precisa de mais nada mas a gente vai terminar a receita que vocês vão ver que vai valer a pena, mano que isso é o patinho que eu não quero terminar posso parar? pode, pode parar fazer o que? beleza, aqui foi e aí olha só aqui beleza os três dentro do potinho ali vou jogar aqui o chocolatinho mexe, mexe, mexe com a... pequenina mexe, mexe, mexe com a... mexe pequenina amor, posso só falar? eu não acho que a cor deu muito certo o senhor tá muito branco, não tá? você mexeu bem? tá branco demais? eu vou mexer mais aqui tem mais coisa pra mexer, mas... não, confio ah não, tá pegando olha, tá pegando nossa você viu? como ele tá aqui nossa, aqui vai ficar muito da hora cuidando nossa, velho eu não tava esperando quebrar isso aqui não, mano eu acho só que você não pode misturar tanto, tanto porque o chantilly começou a derreter, né? tá, beleza não, mas ó, já deu a cor, ó tá vendo? mudou de cor mudou de cor ele tava branquinho agora ele ficou nessa corzinha aqui, ó e aí a gente vai colocar num... pirex refratário refratário pirex qual o nome disso na sua cidade? marinex essa é a marca quase fiz merda pra variar esse aqui é meu ponto fraco eu sou muito fraco com meu braço esquerdo e muito não habilidoso com meu braço esquerdo então eu prefiro segurar assim, mas enfim beleza, manos aí vamos jogar o bagulhinho de novo botas de chuvares ficaria incríveis, tá? e agora vamos colocar pra gelar e daqui 3 horas a gente volta com essa delícia, velho vambora 3 horas depois vamos ver como é que tá o nosso... briga... esqueci o nome chocotoba o nosso chocotoba tá aqui 3 horas é muito tempo 3 horas é muito tempo vamos ver a textura dele certo? e aí você vai cortar quadrado? ó peraí caralho olha aí que beleza que belo corte e agora é experimentar vamos ver se tá bom mano, eu acho que o brito a mistura um pouco melhor é porque o segredo é misturar bem tudo, né? mano, melhor que essas pessoas que eu vou ter chocolate, ó é muito incrível a hora que mistura, né? o chantilly com o brigadeiro e é muito errado também porque... dá uma textura diferente é uma bomba de doce, né? é muito bom e mesmo com granola tá muito bom, velho sabe o que é que eu vou utilizar isso aqui? como? colocar pedaços do seu chocolate favorito eu amo aquele chocolate favorito então, no lugar de... bom, enfim mas é isso se você gostou da laricona deixa o seu like, se inscreve aí no canal e manda uma laricona aí da internet que vocês gostariam de ver aqui que a gente vai fazer mais e fazer a laricona que sempre dá hora é nóis vamos lá e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri